E aí pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui sobre Goal. A gente vai responder um pouquinho a pergunta de se a gente realmente precisa de uma biblioteca pra routing aqui nesse caso. Então a gente precisa de uma biblioteca pra conseguir fazer roteamento de algumas aplicações, pra fazer get, post ou algo do tipo, criar uma rota na nossa aplicação, endpoints e assim por diante. A gente realmente precisa ou a biblioteca do Goal ela realmente supra as necessidades hoje em dia? Então vamos pro vídeo e vamos descobrir aqui juntos. Então aqui no Goal a gente consegue aqui com o nosso main.goal, né? A gente consegue fazer o seguinte aqui, colocando aqui o package main, antigamente a gente tinha um problema porque era muito trabalhoso criar algo com a biblioteca padrão do Goal, tá? Que a gente tinha que ficar colocando response writers e request e ficar fazendo um monte de coisa. E agora fica um pouco mais simples, principalmente depois do Goal.22, tá? Que você consegue colocar rotas dentro do parâmetro, fica muito mais simples. Como que fica agora? Então eu vou colocar aqui a minha função main, tá? E aqui dentro do nosso Goal ele tem um novo pacote agora do HTTP, o New Serve Mux, tá? O New Serve Mux ele vai retornar aqui no pacote New HTTP, ele vai retornar um Serve Mux, tá? A gente pode colocar aqui um Mux, não é a mesma coisa do Gorilla Mux que a gente tinha, tá? O Gorilla Mux é uma outra biblioteca que foi descontinuada, tá? Mas aqui é só um novo, o mesmo nome de multiplexador se eu não me engano, por isso o nome Mux, tá? Mas ele é do próprio Goal, não é a biblioteca Gorilla Mux dentro do pacote da linguagem Goal. É simplesmente um novo pacote aqui que a gente pode utilizar, tá? E aqui dentro a gente consegue com essa lib colocar o Mux.randomFunction, colocar o barra e aí a gente simplesmente utiliza ela a partir disso. Coloca o wwrite aqui. Ou então se eu quiser receber algum parâmetro, agora ao invés de tratar isso, olhar no request como que tá o path e pegar de lá de dentro, eu consigo colocar aqui por exemplo um Mux.randomFunction, tá? E aí com esse random function eu consigo colocar por exemplo aqui a nossa rota, colocar por exemplo barra teste, barra e eu vou e coloco aqui por exemplo o name, tá? E aqui de dentro eu consigo basicamente pegar com R, URL e carry, eu consigo ir lá dentro e pegar o parâmetro de name, ao invés do jeito antigo que era bem mais trabalhoso do que isso, tá? E aí aqui embaixo eu venho, coloco um HTTP licensure e passo o Mux, ou seja, com essa quantia aqui de linhas eu poderia fazer isso daqui. Então com 6 linhas a gente inicializa aqui um pacote em Goal, sem utilizar nenhuma biblioteca, só com Goal já oferece, tá? Então sem fazer import, sem nem utilizar GoalMod, sem utilizar GoalMod init, nem nada do tipo, a gente consegue aqui inicializar o nosso servidor, tá? Então eu posso até colocar aqui um goramem.goal e a gente pode colocar aqui o nosso código já pra rodar, ele já tá até rodando aqui, tá? Então se eu venho aqui e dou um cur localhost 8080 no barra, tá? Ele já retorna aqui o nosso hello world. Então é muito simples aqui a forma de trabalhar, tá? Então a gente tem outras formas aqui de trabalhar, né? Aqui eu poderia colocar por exemplo uma função teste aqui, gin, e a gente colocar aqui o nosso gingonic pra trabalhar, tá? A gente pode colocar aqui o gin e aí eu teria que importar, né? Então a gente precisaria colocar aqui um GoalMod init netframer aqui, por exemplo, tá? Que é o nome da minha pasta. Eu poderia colocar aqui um goget github.com barra gin traço gonic barra gin, tá? E aí eu teria que importar, ele importaria um monte de coisa aqui junto, né? Então tem todo aquele peso de você colocar uma biblioteca junto no seu código, tá? É uma biblioteca pesada? Não, definitivamente. Mas ela importa bastante coisa que você não precisaria no seu código, por exemplo. E se isso for realmente um problema, então é algo que a gente deveria considerar utilizar a biblioteca padrão, né? Então aqui com o gin eu consigo colocar o gin default, tá? Só que a gente tem alguns ganhos com o gin, tá? Por exemplo, o gin default ele vem com alguns midwars, por exemplo. Se você der panic no seu código, o gin ele já tem um recover dentro dele. É diferente de eu ter que colocar aqui uma função de recover, colocar aqui, por exemplo, um de for. Aí eu coloco uma função aqui dentro, uma função anônima. E aí aqui dentro eu vou e coloco ele pra executar e eu vou e coloco um recover aqui, por exemplo, tá? Ao invés de eu ter que fazer isso e implementar isso, o gingonic já vem. O gingonic também ele já vem com logger, então ele já vem com a questão de logs pra você. Então quando você colocar aqui o R, por exemplo, e aí com esse R eu vou e coloco um R.get, por exemplo. Aí seria a mesma coisa, né? Um barra, por exemplo, eu posso colocar o gin context aqui dentro. Eu vou lá e retorno um 200 ok aqui nesse caso, caso eu precisar. Ou então se eu quiser fazer como eu fiz o exemplo de cima, eu posso colocar um R.get, aí eu vou e coloco um barra, por exemplo, sei lá. Aí aqui é dois pontos name. Aí eu vou colocar um gingonic aqui e ele vai dar um c param. E você passa o nome do parâmetro ao invés de ter que colocar, por exemplo, igual a gente tava fazendo aqui, do mux handle function. A gente vai colocar aqui o name, só que aqui o name ele é desse jeito no handler default do gol, tá? E pra eu pegar aqui a nossa variável eu teria que dar um R, URL, carry, get e aí passa a variável name, tá? Bem parecido, só que aqui é um pouco mais simples, né? Você só passa c.parm, ele já pega aqui o nome do parâmetro e boa, fica muito mais simples. Na verdade aqui seria um c, carry, aí eu consigo pegar de lá de dentro a carry e eu passo aqui o name, né? Seria essa diferença, aqui é o rl.carry.get, aqui é c.carry, tá? Mas você vê que não é uma diferença gritante ao ponto de, nossa, eu tenho que utilizar o gingonic, tá? Você pode utilizar um handler default tranquilamente, porque é algo que já resolve o nosso problema da mesma forma, tá? Então aqui eu colocaria um r.run e aí eu colocaria r.run aqui e passaria o 8080. Então, por exemplo, aqui a gente utilizou quase a mesma quantia de linhas, tá vendo? Aqui tá faltando só o arroba e o parânteses, né? E aqui tá faltando parânteses, aqui eu posso comentar essa linha, tá? Mas aí aqui você vê que é muito parecido o código agora, tá? A única diferença aqui é que você tem o ging context que te facilita em algumas coisas. Por exemplo, você consegue colocar o c.shouldBindJson, tá? Então o c.shouldBindJson, ele vai basicamente fazer pra você o trabalho de migrar o json pra você pra algum objeto. Então você pega aqui o json e só passa o objeto que você quer jogar esse valor. Agora, aqui no jeito normal, né? Você teria que utilizar o json.marshal, nmarshal nesse caso. Aí o json.marshal você vai passar o r.body e o json que você quer utilizar, né? O objeto que você quer utilizar. Então, aqui você teria que implementar a biblioteca json, que é padrão do Goal também, que é do encoding json. E utilizar o on-marshal. Aqui você teria que utilizar a shouldBindJson e só passa o objeto. É uma facilidade, só que também não muda tanto. Porque aqui você só vai passar aqui o seu objeto e aqui você vai passar o seu objeto também, tá? Então é só um jeito diferente, só que você vê que não é, novamente, gritante a diferença de você não utilizar o jingone, tá? Isso também funciona para o chi, também funciona para o fiber, também é a mesma coisa, tá? Todos eles facilitam muito, só que você vê que a diferença não muda mais tanto quanto antigamente, que era quase impossível você utilizar o render default do Goal, tá? Então eu trouxe aqui até uma tabelinha que eu achei aqui para mostrar para vocês, né? Que algumas vantagens de cada lado. A biblioteca padrão do Goal não tem nenhuma dependência, como eu falei, essa é a maior vantagem dela. E aqui você precisa instalar o jing, né? O desempenho, ele é ótimo, um controle total, só que aqui o jing também, ele é muito bom, não muda em nada, muito rápido com abstrações. Não é o router que vai fazer diferença no seu código, na performance dele, tá? Eu tenho até um vídeo comparando aqui os routers e a performance deles e você vê que não muda quase nada a diferença de performance entre eles, né? Midware. O midware aqui realmente é uma vantagem muito grande para o jing, que ele é nativo e extensivo, você consegue criar vários midwars aqui. Já na biblioteca você precisa implementar manualmente aqui o midware e colocar response writer, você colocar para ele passar para o próximo método. Aqui no jing, você simplesmente coloca para ele não retornar e ele vai para o próximo método, ali com o next handler, ele já faz isso para você, tá? O routiamento agora com o suporte do Goal 1.22, ele suporta os parâmetros e aqui ele é mais intuitivo, porque ele já tinha isso há muito tempo e tem hoje também essa forma fácil de implementar parâmetros, tá? E aí a simplicidade é muito básica, ideal para projetos pequenos e aqui ele é conveniente e produtivo. Como eu falei, ele vai resolver alguns problemas, mas outros o jing vai resolver de um jeito muito mais simples, tá? Não que a diferença é muito grande, mas resolve sim. Por exemplo, aqui eu quero retornar um 200 e um texto. Ao invés de eu colocar um h.write, array de bytes e passar string, eu simplesmente coloco c string. Ou então se eu quero json, c.json. Se eu quero xml, c.xml. E você passa aqui o objeto que você quer retornar. E aí você não precisa nem fazer o json.marshal, né? Então ao invés de eu fazer json.marshal, aí eu pego aqui e passo o meu objeto. Aí esse objeto ele retorna um array de bytes. Aí eu pego aqui o array de bytes, por exemplo, e eu pego o erro. Aí eu verifico se o erro não é diferente de nulo. Aí eu vou e pego esse array de bytes e aí sim eu pego e movo ele pra dentro do json. Não, eu tenho o objeto, eu coloco c.json aqui e coloco o objeto, tá? Ele simplesmente já faz isso pra você aqui, muito fácil, beleza? Então são algumas coisas que o jinho facilita, mas não que hoje a gente necessita utilizar um router diferente do default aqui em Go, tá? Você consegue tranquilamente trabalhar com ele da forma que o Go já implementa, beleza? Então esse foi o vídeo, um vídeo bem simples aqui pra comparação e mostrar pra vocês essa nova funcionalidade do Go. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Falou! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.